7x7 no tempo normal, venceu na prorrogação por 1x0, um jogo onde o Brasil não foi bem, Paulo Sérgio. Justamente, foi aquilo que eu falei no início da... Olha a chegada do Brasil com o Rodrigo, limpou para o pé esquerdo! Gol do Brasil! É de Rodrigo! Na jogada individual foi para cima do capitão Acunha. De pé esquerdo a bola que come, tirou a chance de defesa do goleiro Fernandes. Sai na frente o Brasil, começa muito bem essa decisão aqui no Recife. Rodrigo, faltando 11x19 para o fim do primeiro tempo. São 3 tempos de 12 minutos, este é o primeiro tempo antes de completar o primeiro minuto do jogo. O Brasil sai na frente! Brasil na frente, decisão da Copa Sul-Americana de Futebol de Areia. Você curtindo o verão espetacular, um esporte espetacular, olha a chance! Daniel! Daniel! Gol! Gol do Brasil! Brasil! Daniel acreditou, ganhou uma jogada na saída do goleiro Fernandes. O Brasil bateu de pé esquerdo para fazer o segundo gol do Brasil aqui no Recife. Brasil 2-0, o Paraguai faltando 4 e 23 para o fim do primeiro tempo comemora o Brasil, Paulo Sérgio. O Brasil mostrando vontade, essa roubada de bola do Daniel foi importante. É um torneio importante, o Brasil vai ter no mês de abril as eliminatórias para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo será disputada e o golaço do Gabriel! Gol do Brasil! Para surpreender a galera, olha aí de novo, na bola do Fernandes, olha o que ele fez aí. Que bonito, um voleio! Se jogou e bonito, pegou na bola, mandou para o gol, estava vazio o gol! Quando o Fernandes tentou voltar já era tarde. 3-0, que começo de decisão para o Brasil, Paulo Sérgio! Além de tudo, sorte e muita precisão no chute do Gabriel. Está encaixada ali a marcação paraguaia, ele abre espaço, consegue encontrar o Gabriel. Recebeu na frente, a tabela saiu da tia! Gol! É do Brasil! Brasil! Tinha o nome dele! Na tabela, estava encaixada a marcação do Paraguai. Ele achou o espaço, procurou o Gabriel e a devolução na medida para o Datinha bater com categoria na saída do goleiro. Vira goleada aqui no Recife, Paulo Sérgio! Movimentação da seleção brasileira, o Datinha tocou e saiu para receber. Isso não leva a nada, tem que jogar futebol. Estamos no segundo tempo, tentou o voleio ali, o Rodrigo agora, bicicleta, Sidney! Gol! Gol do Brasil! Sidney na pintura de gol! Ajeitou com a coxa e aí a bicicleta! Lindo gol, mais um belo gol nesta decisão da Copa Sul-Americana de Futebol de Areia! Sidney com a 7 e faz o quinto gol, faltando 11 minutos para o fim do segundo tempo, Paulo Sérgio. O problema do jogo de hoje é que o Brasil não basta fazer gol, tem que fazer gol bonito, né? E não se entrega, né? Está em busca de jogo o Paraguai, não está na retranca, não está procurando amarrar o jogo. Sidney toca de cabeça para o meio, o Rodrigo domina, passou Bruno Xavier! Gol do Brasil! É gol do melhor do mundo de Bruno Xavier, é gol do artilheiro da Copa Sul-Americana! Com esse gol ele se enzola na artilharia, agora chega 10 gols da Copa Sul-Americana! Bruno, Bruno, Bruno Xavier! Bruno, calma, meu papai de alma, estou com saudade! Estou chegando! Boa bola na direita, sem marcação, só agora chegou o Benítez. Sidney jogou na frente, Fernando! Gol do Brasil! Um tapa na bola do Fernando, passe do Sidney! Como quem diz, faz, tapa na bola, Bruno, para fazer mais um sétimo gol do Brasil! Fernando, vice-artilheiro da seleção da Copa Sul-Americana! Recuperado aí o goleiro brasileiro, sai para o jogo com Bruno Xavier! Aí o artilheiro da Copa Sul-Americana, faz uma graça, toca na frente, recebe de volta! A tabela com o Rodrigo, vidio na frente, Rodrigo puxou para o pé esquerdo, a bola desvia, bate na trave e para o gol! Gol do Brasil! Rodrigo! Oito para o Brasil! De pé esquerdo, cortou com um desvio no meio do caminho que tirou o goleiro Fernandes! Bola bateu na trave e mansamente entrou no gol paraguaio! Veja de novo, gol do Brasil aqui no Recife, Paulo Sérgio! Além de jogar bem, o Brasil dando muita sorte, né? Essa bola ia chegando rapidamente para o goleiro Fernandes fazer a defesa, a bola desviou e acabou traindo! Fez 32 gols na Copa Sul-Americana na seleção paraguaia! Olha o Brasil chegando, a chance de mais um, Tatiha! Teve tempo disso, o primeiro canto bateu firme para o gol do Brasil! Tatiha! 9 para o Brasil, 0 para o Paraguai! O Brasil chega a 47 gols na Copa Sul-Americana e o chute cruzado! Veja como ele recebe livre! Cadê a marcação que não chega? O Brasil se movimenta bem! Não deixa a marcação, o Paraguai chegar e Tatiha bate cruzado! Veja que ele olha, ameaça e aí bate a bola, passa até perto do goleiro, mas sem nenhuma chance de reação! Faltando 6 e 28 para o fim do segundo tempo, 9 a 0 no placar agora, Paulo Sérgio! A força da seleção brasileira, saída rápida com deslocamentos, levou sede para quem vem! Daniel de cabeça! Gol! Gol! Gol do Brasil! Brasil de cabeça! Descansa! Quase um chute, né? Força na cabeçada do Daniel! A reação do Fernandes ali com a mão esquerda, tentou uma defesa, a bola foi para o gol! Décimo gol do Brasil! As duas mãos agora podem abrir as duas mãos! 10, 10, 10 a 0 Brasil! Toda a concentração do goleiro brasileiro, partiu Lopes de pé direito, chute rasteiro! Bola bateu no peito do Leandro e entrou! Gol do Paraguai! Lopes de novo, chute! Aí o kick da bola, pega no ombro, né? Do lado ali do goleiro brasileiro e entra, faz um gol! O time do Paraguai neste terceiro e último tempo da decisão! É uma defesa sempre difícil, uma bola sempre difícil, porque ela quica antes! Decisão da Copa Sul-Americana de Futebol de Areia, Brasil 10, Paraguai 1, Rodrigues! De Vico faz o segundo gol da Seleção Paraguaia! Altando 10 e 5 para o fim do jogo, olha aí o Paraguai no terceiro tempo já com dois gols no placar! Voltou gostando do jogo, a Seleção Paraguaia, está aí o gol do Rodrigues! É uma prova de que você só ganha a partida quando você faz o dever certinho, a marcação firme, rapidez, assim que o Brasil construiu a goleada! Leandro faz o lançamento sem marcação, toque no peito para o Dati! Gol do Brasil! E o primeiro a receber o abraço foi o Sidney, que estava sem marcação, ajeitou no peito para o Dati! Veja de novo toda a jogada! Dati dominou, o goleiro já tinha encostado, ele girou e bateu no cantinho! Décimo primeiro gol do Brasil! Altando 6 minutos para o fim do jogo, 2 para o Paraguai, 11 Brasil! É isso aí que a gente quer ver, Paulo Sérgio! O detalhe na definição da jogada, a rapidez na definição da jogada do Dati! O goleiro da Seleção Brasileira, o futebol de campo, Paulo Sérgio, inclusive na Copa de 82, Daniel! Com o gol, bateu bonito de pé direito para fazer o décimo segundo do Brasil! Gol do Brasil, Daniel! Chega a 50 gols na Copa Sul-Americana, a Seleção Brasileira! E com um gol bonito, uma pancada, bola de Gabriel! Aí o Daniel aparece na print da marcação, olha, fica um Paraguai entre dois brasileiros, não sabe quem marca! Daniel domina e bate firme para o gol para fazer! 12 para o Brasil, 2 para o Paraguai! O detalhe no passe e no domínio do Daniel, ele dominou para ele mesmo!